Começa agora o meu, o seu, o nosso programa Estênio Melo Show, o showman da sua TV Boa tarde auditório querido Boa tarde meu amigo, minha amiga que está em casa Está começando mais um programa Estênio Melo Show para todo o Brasil Gravado aqui na Vida Nazaré 400 no bairro do Ipiranga Restaurante Feijão de Corda, o original Errou, errou de novo É assim, ninguém pode ser perfeito Erra aqui, erra ali, erra lá Obrigado meu camaradinho Paraná pela sua presença Vamos aplaudir o dono do programa Obrigado Clarice pela sua presença Obrigado Manolo, obrigado a você, minha princesa É isso aí, obrigado a todos presentes E obrigado aos ausentes também Obrigado Fabio, o rei do carro Agora já montou uma parceria com o Paraná Vamos continuar Chega de palhaçada rapaz, seu programa é sério Diretamente de Biuna, Danilo Silva e Taími Chega de palhaçada rapaz, seu programa é sério Programa Estênio Melo Show, muito mais músicas Tá preocupada porque eu ofereci carinho E você não quis saber Mas depois da faculdade Foi doar pelas idades O que eu posso fazer pra esquecer a palhaçada? Fui curtir numa balada Você tem essa fissura nesse lance de amar Mas só que me interessa se a festa é open bar Você chega enquadrando e já começa a brigar Já inventou outra DM, cada coisa em seu lugar Outra vez há um pitinho e nem deixa eu me explicar Chega de tanto chorar, a maquiagem vai borrar Chega de se preocupar Chega de se preocupar Pra esquecer a palhaçada Fui curtir numa balada Você tem essa fissura nesse lance de amar Mas só que me interessa se a festa é open bar Você chega enquadrando e já começa a brigar Já inventou outra DM, cada coisa em seu lugar Outra vez há um pitinho e nem deixa eu me explicar Chega de tanto chorar, a maquiagem vai borrar Chega de se preocupar Chega de se preocupar Você chega enquadrando e já começa a brigar Já inventou outra DM, cada coisa em seu lugar Outra vez há um pitinho e nem deixa eu me explicar Chega de tanto chorar, a maquiagem vai borrar Chega de se preocupar Chega de se preocupar Chega de se preocupar Chuvindo muito Chumindo muito em violão também Obrigado pela sua presença Obrigado Essa parceria maravilhosa com a sua filha Estão aí Na luta Fazendo um show em violão inteiro no Brasil Se Deus quiser Com certeza Estamos batalhando pra isso O Estênio, posso agradecer Umas pessoas? Agradeça Então quero agradecer ao meu amigo Michel Seco Ao nosso amigo Ney Paula Ao Valtinho Chega, chega Não, pode falar, pode falar Obrigado, obrigado Zé Luiz, nosso amigo Zé Luiz, um abraço pro Zé Luiz Pronto Telefone pra contato aí 015 997 02 015 997 026164 É isso aí, obrigado, vamos aplaudir Obrigado, obrigada Obrigado minha querida, vai com Deus Vai devagarzinho, viu? É isso aí meu amigo Hoje o programa começou com esse forró gostoso Meu diretor, tá gostando do programa Meu diretor, hoje tá bom? Então só pra ficar mais gostoso Ainda mais pra cima, eu vou trazer Ele, Fernando Lipe Essa vai dar todas as gatas gostosas Desse próximo O potês Aí é potês Hoje o programa é show Toda cheirosa É uma explosão que balança Estrutura do meu coração A dona da tensão É a mais linda Gata gostosa Vem com o Fernando Lipe No ar Programa Estêmio Metal Show Um show mesmo da TV Brasil Sem fazer Quem é que não quer Quem é que não quer É que não quer Dar um pé A semana que vem nós temos aqui João Biola E nessa semana ainda hoje Toninho Batista Quando você sai Foi aquela sua saia Curtir a caçanha moçada no meio da rua Toda fogosa Não dá pra saber Se ela tá flutuando Se tá desfilando Mas vai rebolando Balançando a bola Deliciosa Quem é que não quer Dar um supega nela Ser o dono dela Só por uma noite É um almei É como você Faça sorrindo Toda cheirosa É uma explosão que balança Estrutura do meu coração A dona da atenção É a mais linda Gata gostosa Vem com um lip pra fazer Auê É É É É É É É Então É É Você Faça sorrindo Toda cheirosa É uma explosão que balança Estrutura do meu coração A dona da atenção É a mais linda Gata gostosa É um almei Obrigado Carice Obrigado Mano Gata gostosa Vem pro Fernando Livro ao mês Oh maravilha É isso aí, meu amigo e minha amiga O programa hoje tá demais É uma vez Chega Vamos deixar o telefone aí pra contato Opa, é 15997716674 15997716674 Posso agradecer? Agradeça Aliás, eu vou gravar um programa só pra agradecimento Primeiro, adeus Você, pela oportunidade Meu amigo Danilo Que foi o que me comentou de você Eu comecei a ver seus vídeos através dele Obrigado por me trazer aqui Nosso amigo Guerreiro Restaurante ali junto, conheci agora Guerreiro tem um restaurante Guerreiro, restaurante Falou que vai levar o cantar lá Falei, opa, vamos lá Guerreiro leva mesmo E é todo mundo presente, só pra ter Esse programa maravilhoso Deus abençoe você cada vez mais Obrigado, meu querido E você tá devendo Eu, quando pego amizade, é pra sempre, cara Sim Você vai comer uma tilápia comigo lá na minha cidade Que eu sei que você gosta Só eu e você? Rapaz, rapaz, não fala mais nada não Vai embora, vai Vai lá, estenda, Deus abençoe Dê tchau pro pessoal Tchau, tchau, gente Tchau, gente, obrigado Tchau, tchau Vai, te embora Vai, comer tua tilápia pra lá, rapaz Aqui é macho Meu pai assistindo um programa Hora dessa, bicho Comer tilápia eu vou comer Com esse cara que vem agora aqui Doninho Martins Meu amigo Programa Estê no Belo Show Muito mais músicas Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Show Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E quem na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor, me acuda Eu vivo muito só Mas se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu penso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam Toninho Martins É show Eu prefiro as curvas Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Se acabam Na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, não, não Na estrada de Santos As curvas se acabam As curvas se acabam Toninho Martins Ei, Toninho Valeu Beleza, Toninho? Opa Maravilha E aí? Onde você está, irmão? Que prazer Prazer, que prazer, Roberto Carlos Isso é um abraço Agora é um sucesso de Roberto Carlos Você está gravando agora, né? Pois é Eu estou fazendo um trabalho paralelo Para homenagear ele em vida Está certo, está certo Isto é Se ele não correr atrás de mim, né? Tem mais uma música do Roberto Pra gente fazer agora? Então Eu trouxe uma surpresa hoje É? É Então Bora lá? Solta, meu maestro Essa surpresa Vamos lá Adoro surpresa Vai você Nunca mais de novo Roberto Carlos é o paixão Everybody now Baby Baby I love you too want you Aonde você mora Da onde você é Da onde você é Da vida eu te chame Baby Baby You love you too want you Aonde você mora Da onde eu moro If they only let me be Adoção espontânea You told me yourself Years ago Eu estou no céu E você no sul You never let your feelings show The obligation that you made Find the time that they can Baby Baby I love you too want me The way that I want you The way that I want you The way that you show me Oh baby Vê se você vai aonde eu vou. Vê se traz então no show. Tá cheio de machão no chai. É nóis. É nóis. Talvez eu te chame. Vamos aplaudir. Toninho Martins. O Internacional. Obrigado. Foi uma surpresa mesmo. Foi, gostou? Adorei. Eu nasci e me criei ouvindo essa música. Amém. Quando eu nasci minha mãe já falou, baby. Maravilha. Nasci e já me criei. Já nasci com a boca aberta. Não sei se era que fome ou era que ia me cantar. Então, tem uma parte do show que a gente faz um flashback. E sempre tem umas três, quatro canções dessa época deliciosa. Que não volta mais. Toninho, Toninho, só isso. Me larga um pouquinho. Porque fica muito mal a gente estar aqui com o senhor. Eu também achei. Eu também achei que você estava muito junto. Isso, fica chato para você. Eu acho que você se empolgou com a música. Não, você que se empolgou. Você que... Toninho, eu quero que você cante o Andorberto Carlos que fala de mulher. Mas antes, eu quero que você deixe o seu contato. Bora. Para as pessoas ouvirem essa voz maravilhosa. Você é o cara, bicho. Obrigado. Você é o cara. Obrigado. Diga o seu telefone aí. O seu número. 011 São Paulo. 011 São Paulo. 9-9249-4998. 011 São Paulo. 9-9249-4998. Ou 011 São Paulo. 4-1-3-7-5452. Fala com o Rodrigo. Ou? 4-1-3-7-7-4-5-2. Falar com o Rodrigo. Que isso. Valeu? É tudo com o Rodrigo, né? Tamo junto. Essa música que tu vai cantar agora é do Roberto? Essa canção... Essa mulher é demais. Ah, mas é do Roberto essa música? Essa não é. É sua? Essa é minha. Olha, Clarice. Ele vai oferecer para você, Clarice. Vai lá, Clarice. Como é o nome da música? Essa mulher? Essa mulher é demais. Só meu tio Toninho. Bora lá? Meu maestro. Maestro. Eu também quero oferecer para você. Você é demais. Solta, meu maestro, demais. Bora lá, maestro. Assim, ó. Tomei, ó. O programa esteja no Belo Show. Muito mais músicas. Eu adoro a sua cara de sono. E de ouvir o som da sua voz. De manhã, quando vai preparar o café pra nós. Como cuida de mim nos detalhes. Adoro a sua cara de sono. Essa mulher não está mais comigo. Cuida até do dia de futebol com meus amigos. Ela é minha cara, metade. Minha amante, minha companheira. É a mulher que eu escolhi pra viver a vida inteira. Essa mulher é demais. Demais, demais. Essa mulher é demais. Demais, demais. É a mulher que eu escolhi pra viver. Há muito tempo atrás. Vai morrer. Essa mulher é demais. Demais, demais. Essa mulher é demais. Olha só, rapaz. Olha, vamos. Quero viver com essa mulher para sempre. Não deixo jamais. Eita, paixão! Ela tem tudo o que eu pensei. Que eu sonhava ver numa mulher. Mais uma relação pra ser do jeito que ela quer. Tem que dividir o comando. Ser um amante feito à moda antiga. Daqui a pouco, D. Carlos. Que leva flores independente de brigas. Essa mulher é demais. Essa mulher é demais. É a mulher que eu escolhi pra viver. Há muito tempo atrás. Essa mulher é demais. Essa mulher é demais. Essa mulher é demais. Quero viver com essa mulher para sempre. Não deixo jamais. Segura, roncinho de pau! Olha só, rapaz. Olha só! Ela é minha cara, metade. Minha amante, minha companheira. É a mulher que eu escolhi pra viver. A vida inteira. Essa mulher é demais. Essa mulher é demais. Essa mulher é demais. É a mulher que eu escolhi pra viver. Há muito tempo atrás. Essa mulher é demais. Essa mulher é demais. Quero viver com essa mulher para sempre. Não deixo jamais. Quero viver com essa mulher para sempre. Não deixo jamais. Essa mulher é demais. Essa mulher, olha só. Olha, vai. Show de boa. Vai dar um beijinho. Dá um beijinho. Agora vou dar um beijinho nela. Isso. Vai, vai. Eita, essa mulher é demais. Atenção, Santa Casa de misericórdia. Atenção. A Santa Casa está em greve. Atenção, Santa Casa. Essa mulher é demais. maravilha. Tu vai levar bem calado todo dia. Toninho, sempre prazer ter você aqui, viu, meu irmãozinho? Prazeraço. Valeu? Sempre. Você, como essa mulher, é demais. Cara, vamos mandar um beijo grande aqui. Posso? Pode. Um beijo gigantesco pra Água Vermelha. Fiz um show maravilhoso lá. Na companhia do nosso apresentador Doni, que foi 100%. Recepção mil. Parabéns à cidade pela festa linda que deu. Maravilha. Obrigado, Toninho. Bora. Valeu. Até o mês que vem, Toninho. Tchau, Brasil. É isso aí. Meu diretor, esse programa tá demais. Demais. O que que eu faço agora? Intervalo? Voltamos com música ou sem música? Ah, sem música? Mas o programa é meu. Eu quero com música. Ei. O programa é meu. Bota já. Autoescola Positiva. Na Autoescola Positiva, você tira sua habilitação para carro, moto, ônibus e carreta, com rapidez e em cinco vezes com o primeiro pagamento para 30 dias. Autoescola Positiva Praça Marechal Deodoro 235, ao lado do metrô. Fone 3662-2956 3662-2956 Autoescola Positiva Desde sua fundação em 1988, o AutoShop Dois Irmãos, uma empresa em constante desenvolvimento, vêm se destacando pela sua grande variedade, qualidade e procedência de peças usadas de todas as marcas e modelos. E hoje, possuímos duas lojas situadas em Carapicuíba. Uma na Avenida Deputado Emílio Carlos, 1910, com 17 mil metros quadrados e a outra na Rua Santo Antônio 1920, com 21 mil metros quadrados. A compra de uma peça usada pode gerar uma economia de até 60% se comparado com uma nova. Todos os produtos já saem com nota fiscal e garantia. Para o AutoShop Dois Irmãos e seus colaboradores, a satisfação de seus clientes, respeitar o meio ambiente e praticar ações que resultam na preservação ambiental, fazem parte da cultura da corporação. Esse é o nosso lema. Estênio Melo Show, o showman da sua TV Vamos continuar com o programa trazendo para você, olha, esse cantor, meu amigo, diretamente da cidade maravilhosa, a cidade dos prazeres, Rio de Janeiro. Vem de lá tomar o voo, Estênio, espera aí que eu estou indo para gravar o seu programa. Vem para cá, meu amigo Rosito de Paulo, o amor voltou! Com música nova Fala O que mais eu preciso fazer É show Pra você pensar um pouco em mim Ele voltou, bonzinho! Ele voltou, bonzinho! Ele voltou, bonzinho! Muito dinheiro pra gastar E o Paraná Fique comigo, nem que seja Alô, Bill! Um fim de semana Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Fique comigo Fique comigo Fique comigo, nem que seja Fique comigo, nem que seja Um fim de semana Um fim de semana Se você não gostar Pode partir Pode partir Pode partir Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Nem um pouco pra mim Eu posso te dar Cloudstone Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Cloudstone E sinta Pode partir Não vai ser night Todo do norte Do que seria Fique comigo, nem que seja um fim de semana Se você não gostar, pode partir Sei que não vai ser fácil, nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor do que viver assim Cinto de Paulo E aí, meu irmãozinho Obrigado mesmo, Estêndio Melo Todo mundo gosta de você lá no Urugã do Sul Eu tive Montes Claros, lá em Minas Gerais Todo mundo conhece, Estêndio Melo Minas Gerais é audiência do programa de Ponta 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 Ponta, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina também Mas é o seguinte, semana que vem você está aqui em São Paulo Claro, com certeza Então semana que vem você volta no meu programa Volto, tá bom? Volto fundo Beleza, vamos aí Obrigado Abração, meu irmãozinho Vamos lá de Rosinho de Paulo Autoescola Positiva Na Autoescola Positiva, você tira sua habilitação para carro, moto, ônibus e carreta com rapidez e em 5 vezes com o primeiro pagamento para 30 dias Autoescola Positiva Autoescola Positiva, Praça Marechal Deodoro 235, ao lado do metrô Fone 3662-2956 3662-2956 Autoescola Positiva É isso aí, meu amigo ou minha amiga Voltei, já estava com saudade Para trazer para vocês esse cantor maravilhoso Olha só Com o aplauso de vocês, ele, Zé Ferreira Opa, amigo Opa, amigo Eu sou um grito cowboy Tiroiei, tiolei, tiolei Eu sou cowboy e fiquei gamado nela Eu tô maluco só pra namorar você E se alguém se meter com a minha prenda Vai ter briga na fazenda, o caipira vai morrer E se alguém se meter com a minha prenda E se alguém se meter com a minha prenda, vai ter briga na fazenda, o caipira vai morrer Naquela festa tinha um cabra arrepiado Com seu revólver para todo mundo ver Ele me olhava com o olhar atravessado, eu leio desconfiado, hoje a terra vai tremer Ele me olhava com o caipira Ele me olhava com o olhar atravessado, eu leio desconfiado, hoje a terra vai tremer Tiroiei, dê um grito cowboy Tiroiei, dê um grito pra valer Tiroiei, dê um grito cowboy Tiroiei, tiolei, tiolei Tiolei, dê um grito cowboy Tiroiei, tiolei, tiolei No meio do baile eu dançava no compasso A meia-noite começava a chover Com a morena debruçada em meus braços É aí que eu me ato até o dia amanhecer Com a morena debruçada em meus braços É aí que eu me ato até o dia amanhecer De madrugada eu estava bem cansado Embriagado não podia mais beber Quando eu olhei e vi um homem bem zangado Vinha vindo pro meu lado, vai ter briga pra valer Quando eu olhei e vi um homem bem zangado Vinha vindo pro meu lado, vai ter briga pra valer Tiroiei, dê um grito cowboy Tiroiei, dê um grito pra valer 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 Que maravilha, bicho Que coisa gostosa Não você, a música, né? Diga uma coisa Tu é de onde? Eu sou baiano Baiano, só podia ser da Bahia Alô, minha Bahia querida Olha aí o filho de vocês aí fazendo sucesso aqui, tá bom? Viu? Tem que vir mais vezes aí pra curtir o som, rapaz Pra aparecer pra esse Brasil inteiro Posso? Pode Aí, todo mundo quer me abraçar Eu não vou te contar uma coisa, viu? Você que tá em casa, meu amigo, minha amiga Isso aqui é carinho, viu? Agora é sério Agora é sério? Eu sempre assisto o seu programa Eu falei, um dia eu vou estar ali Olha aí Obrigado, obrigado mesmo Vamos fazer mais uma? Vamos Vamos lá Meu maestro Só porque ele falou que um dia está aqui Salte Já soltou Menina, sai dessa mureta Que essa mureta sua saia vai sujar Menina, sai dessa mureta Mureta suja não serve pra namorar A minha casa tem uma muretazinha Mas eu prefiro a mureta da vizinha Ela não é larga nem estreitinha Por isso eu só namoro da mureta da vizinha Vem cá, menina, vem namorar Não tenha medo da mureta lhe sujar Me dá um beijo Chega pra cá Eu lhe prometo que a mureta eu vou limpar Alô, Paulinho Alô, Alinha Chego de tarde, só saio de manhãzinho Passo a noite inteira na mureta da vizinha Não sou seu dono, mas parece ser só minha Por isso não desgrudo Uso e abuso da mureta da vizinha Vem cá, menina, vem namorar Não tenha medo da mureta lhe sujar Me dá um beijo Me dá um beijo, chega pra cá Eu lhe prometo que a mureta eu lhe prometo que a mureta eu vou limpar Olha o povo gritando Como é que é a mureta? A mureta da vizinha Menina, sai dessa mureta Que essa mureta sua saia vai sujar Menina, sai dessa mureta Mureta suja não serve pra namorar Na minha casa tem uma muretazinha Mas eu prefiro a mureta da vizinha Pera aí, pera aí, pera aí Mureta é aquele muro? Ah, assim É, aquela muretinha Não Porque era a última vez que você vir no programa É a mureta aquele negócio que é feito de tijolo Que a gente se escora assim, né? Pra ficar paquerando, né? Como é que a gente se escora na mureta? Ô, Zé Ferreira Vamos aplaudir essa figura maravilhosa Obrigado Obrigado Vem pra cá Meu amigo de Carlos Música de Antônio Manson Antônio Manson Até que a morte nos separe Foi o nosso juramento Que fizemos naquele dia Na noite do nosso casamento Quantos sonhos, ilusões perdidas Palavras jogadas ao vento Você jurou Mas não cumpriu Aquele juramento E hoje eu vivo tão sozinho Tentando esquecer Aqueles momentos lindos Que só me fazem sofrer Eu já não posso mais Olhar o álbum de fotografias Me faz lembrar Me faz chorar A sua ironia Vamos aplaudir Vamos aplaudir De Carlos Obrigado Alô Sabrina Cadê você, Sabrina? Tá voltando Sabendo nessa mesa Música de Antônio Manson Música de Antônio Manson É isso aí Quantos sonhos, ilusões perdidas Palavras atiradas ao vento Você jurou Mas não cumpriu Aquele juramento Eu já nem posso mais Olhar o álbum de fotografias Me faz lembrar Me faz chorar A sua ironia Maravilha Maravilha Obrigado Beleza, meu irmão? Obrigado, meu querido Prazer em invenção Música de Antônio Manson Eu preparei essa música hoje Pra trazer, pra cantar no seu programa Pra homenagear esse grande empresário Antônio Manson Com a sua família Com a sua filha Com a sua neta E essa música é linda Ela não é uma música tão comercial Mas ela é uma música linda Que eu gostei de cantar Eu conheci o Antônio Só através das redes sociais E já de então De cara Eu falei pra ele hoje Sabe Você é um cara Pessoa maravilhosa Você tem nome, né, irmão? Pessoa maravilhosa, viu? Obrigado mesmo De coração Você Cara Ponta firme Vou levar os vinhos aí Trouxe mesmo Beleza Muito obrigado, Antônio Deixa eu Mudar aqui um pouquinho Aqui o O foco O foco Fica aí, não vai embora, não? Qual o serviço social que você faz? Eu procuro fazer com que as pessoas Tenham Um pouco mais de respeito Com o meio ambiente, né? Fazer reciclagem Fazer colocação do lixo na hora certa Tô criando esse movimento Já tem algumas pessoas Que estão envolvidas E agradeço o espaço Que você tá dando aqui Como chama o movimento? MCCO MCCO É movimento? Cidadão Consciente Orienta Cidadão Consciente Orienta Na verdade mesmo O que eu acho é assim O governo tem culpa? Tem Mas a população também tem culpa Porque pega tudo que não presta E joga na rua Aí vem a enchente e leva Aí entope tudo Então 50% é dividido Então, meu amigo Meu amigo que tá em casa Faça a sua parte Pra você poder cobrar Dos governantes Obrigado, Antônio Manso Valeu Vamos continuar Vamos fazer mais uma Depois dessa palestra toda Que eu dei Bora agora Eu acho que eu vou pra NASA Próximo presidente do Brasil A mulher do Bolsonaro Já é de Crateus O pai Da minha terra Então o próximo presidente do Brasil Sou eu que sou de Crateus Demorou Demorou? Demorou Vota em mim Com certeza 2022 22 Estênio Estênio Jamais Jamais Salta, meu maestro Programa Por tudo que fiz Só seu amor Me faz tão feliz Volte logo Meu bem Não posso esperar Pois eu preciso Do seu olhar Eu grito Seu nome Chamando Mas você Não Eu Vem 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 Me ajudar Sem teu carinho Eu não Posso viver Vem Vem Me ajudar Porque só tem Espinho No meu caminho Vem Vem Me ajudar Eu necessito Vem Me ajudar Para dar Vem Vem Me ajudar E a minha noite É fria Sem alegria Todo o amor Que eu lhe dei Você nem ligou Todo o bem Que eu lhe quis Você se esqueceu Você que um dia Eu amei Mas não sei Por que Porém Meu bem Resolvi De deixar De você Eu nem quero Lembrar Que você Existe Pois quando eu Penso em você Até fico triste Você não vai ter Alguém Melhor Do que eu E eu Eu já tenho Um amor Melhor Que o seu Você não soube Querer O quanto eu lhe quis E agindo assim Você só me fez Infeliz Um grande amor Um grande amor Não soube Compreender Porém Meu bem Resolvi 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 deixar De você Eu nem quero Lembrar Que um dia Eu te amei Pois sozinho Eu me lembro Do que eu Passei Você não Vai ter Alguém Melhor Do que Eu E eu Já tenho Um amor Melhor Que o seu E eu Já tenho Um amor Melhor Que o seu Você Bem Sabe Eu não lhe ofereci Um mar de rosas Nem sempre O sol Bria Também Há dias Em que a chuva Cai Se você Quer partir E viver Por viver Sem amor Não Não Tenho Culpa Eu não lhe ofereci Um mar de rosas A promessa Que eu fiz Foi fazer Você feliz Eu queria Que você Entendesse Enquanto eu Te quero Enquanto eu Sou sincero Sincero Se solasse Talvez Ao menos Uma vez Que o mundo Inteiro A seus pés Contigo Eu gostaria Isso Eu não Faria Não Há razão Pra ser Tão triste Nosso amor E desistir Temos muito tempo Para amar Você bem sabe Que eu não lhe ofereci Um mar de rosas Nem sempre Sobria Também há dias Em que a chuva Carra Você bem sabe Que eu não lhe ofereci Um mar de rosas Nem sempre Sobria Também há dias Oração Lá de Dourados Mato Grosso Beijo Valeu De Carlos Um abraço Querido Deus te abençoe Obrigado mesmo É isso aí Minha amiga Você Pelo amor de Deus Você não ficou sentada Nesse sofá não Tenho certeza Que você levantou Pegou o veículo Tira o cunhado Da sala E manda ver Tá bom Você bem sabe Que eu lhe prometi O mar de rosa Por falar em mar de rosa Vou trazer Essa dupla Internacional Pra você ter ideia O nome dessa dupla Eu passei Seis meses Pra decorar And now Ladies and Germans Ladies and Germans And now Ruth Michael E Jonathan Oh Oi Rudy Michael E Jonathan Me liguei mais de mil vezes Você não me atendeu O que foi que aconteceu Você não quer falar comigo O ciúme ou intriga Que causou todas essas brigas Separou você e eu Somos um casal apaixonado E vivemos lado a lado Por descuido aconteceu É por isso que eu te peço Dê uma chance ao coração Se errei peço perdão Eu preciso de você E já rodei todos os bares da cidade Em busca da felicidade Mas não te encontrei Eita, paixão! Coração continua pulsando E eu insisto em te ligando Porque sempre te amei Porque sempre te amei Você é minha paixão alucinada Sem você eu não sou nada É o amor que eu sonhei Você é meu bem querer É tudo que um homem pode ter Sou um pouco apaixonado por você Somos um casal apaixonado E vivemos lado a lado Por descuido aconteceu É por isso que eu te peço Dê uma chance ao coração Se errei peço perdão Eu preciso de você Já rodei todos os bares da cidade Em busca da felicidade Em busca da felicidade Mas não te encontrei Coração continua pulsando E eu insisto em te ligando Porque sempre te amei Você é minha paixão alucinada Sem você eu não sou nada É o amor que eu sonhei Você é meu bem querer É tudo que um homem pode ter Sou um louco apaixonado por você Você é meu bem querer É tudo que um homem pode ter Sou um louco apaixonado por você Por você Eita, pode aplaudir com força Beleza? Beleza Eu de coração quero falar pra você Deixar o seu contato Pra show Que eu sei que vocês não precisam mais Precisamos sim Vocês ainda tem show o ano inteiro Você não vai vender, mano Fica difícil 11 11 998 Isso 75 2679 Olha aí, que maravilha Pois não, os telefones 011 998 75 2679 Você viu ele? Acertou Oi Vamos lá, Pratinho Quer tomar conta do programa? Não Vai De quem é o programa? Do Stênio Mendo Meu grande amigo Oi Olha Só por isso Vamos fazer mais uma Vamos nessa aí Vamos? Vamos lá Hoje tem farra Hoje tem farra? É lógico É hoje Eu acho que você hoje está meio perturbado Será o seu salário que não está condizendo com a situação? Porque hoje tem farra Hoje tem farra? É? Vai acompanhar os dois? Então, solte esta farra agora Programa Stênio Mendo Que hoje tem farra? Posto de gasolina Galera animada Num shot de tequila Tá um piseiro só Uma bagunça danada O som do carro ligado Tocando nota chonada Juminene marciano Tipo vem Paraná Mas se quiser ouvir botão E viola pagodeira Pode ver que tem também Vai que é um João Carreiro E hoje tem farra? Posto de gasolina Galera animada Num shot de tequila Tá um piseiro só Uma bagunça danada O som do carro ligado Tocando nota chonada Juminene marciano Tipo vem Paraná Mas se quiser ouvir botão E viola pagodeira Pode ver que tem também Vai que é um João Carreiro Vamos te aplaudir Rude Mike E João Carreiro Semana que vem nós temos Passinho a França Semana que vem É assim Por que não é bosta Já é quinta-feira Só quero curtir Já lavei a camionete Regulei o som Galera pode vir Mandei convite no grupo Chamei todo mundo Dá facul pra mim Que hoje tem farra Posto de gasolina Galera animada Num shot de tequila Tá um piseiro só Uma bagunça danada O som do carro ligado Tocando nota chonada Juminene marciano Chico rei Paraná Mas se quiser ouvir botão E viola pagodeira Pode ver que tem também Vai que é um João Carreiro Que hoje tem farra Posto de gasolina Galera animada No shot de tequila Tá um piseiro só Uma bagunça danada O som do carro ligado Tocando nota chonada Juminene marciano Chico rei Paraná Mas se quiser ouvir botão E viola pagodeira Pode ver que tem também Vai que é um João Carreiro E hoje tem farra Posto de gasolina Galera animada Num shot de tequila Tá um piseiro só Uma bagunça danada É nessa farra toda Que eu quero agradecer A sua audiência Um beijo Meu E de Rudy, Mike E Jonathan Até domingo que vem Beijo Obrigado minha plateia querida Tchau Fui Fui